No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos começando mais uma semana com o calendário das eleições de 2022 andando. Após o fim do prazo para a realização das convenções, os partidos pedem registro de candidaturas à Justiça Eleitoral e se preparam para o início da campanha pela internet nas ruas. Você, eleitor ou eleitora, se prepare porque daqui a pouco você vai receber em sua casa ou vendo, acompanhando pelas ruas da sua cidade a movimentação dos candidatos com panfletagem, com santinhos e também com carro de som. Agora as informações chegam com o repórter Sátrio Sales. Os partidos encerraram mais uma etapa do calendário das eleições. As convenções, ao definirem as candidaturas à Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado e Governos Estaduais e Presidência da República. As convenções oficializaram também as alianças partidárias. A partir deste momento, os partidos estão na fase de pedidos dos registros dos candidatos às eleições de 2 de outubro. O deferimento do pedido de registro pela Justiça Eleitoral consolida a candidatura e, a partir desta nova fase, o pretendente ou a pretendente a um mandato no Legislativo ou no Executivo está apto ou apta, sem embaraço jurídico, a correr atrás dos votos. Após o trâmite burocrático que passa pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral, a campanha começa, e oficialmente, pela internet e nas ruas, a partir do dia 16, com a realização de caminhadas, passeatas, comícios e distribuição de material de campanha. No Ceará, serão 22 vagas na Câmara Federal, 46 na Assembleia Legislativa e uma vaga no Senado. Os eleitores escolherão também, no primeiro turno, o governador e o presidente da República. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Sales.